Boa noite, meu Brasil! Boa noite, meu povo! Hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia de entrevistar Juliana Silveira, essa atriz linda de viver, um doce de pessoas, super talentosa e que hoje está trazendo de volta ao ar, na tela da Band, o mega sucesso Flo e Bella. Então assim, essa é a razão da nossa conversa, mas vamos conversar de tudo um pouco, falar dessa carreira dela vitoriosa, de personagens incríveis. Então assim, vamos aguardar a Maria Flor entrar para a gente bater esse papo. Ela acabou de fazer uma live agora, lá no perfil dos meus queridos amigos e primos da Caras. Comecei a ver o iniciozinho, foi bem bacana. E vamos continuar o papo aqui, porque há de ser tão bom quanto foi lá. Estou esperando a Ju entrar. Eu não sei onde está meu óculos. Chegou! Eu aviso logo, gente, não sei onde está meu óculos, que eu estava... E aí o óculos está por aí, tá? Assim como o meu fone do mundo. Vou ter... Olá! Meu oi! Menina, que maravilha hoje, hein? Que loucura, né, Jorge? Que loucura! Olha só, que a gente tinha combinado aquela, né? Eu tinha combinado a sua antes da Caras, eu devo confessar. Mas aí, pois é, aí o que aconteceu? Eu vou viajar também. Aí eu confessando aqui, falando da minha vida. E aí a galera do podcast, da assessoria, falando... Não, você tem que fazer a live antes de viajar, você tem que fazer... Eu falei, então bota 17, que 18 eu vou lá para o arroba, mais novela e a gente faz também todo mundo junto. Vai dar certo. Ah, gente, e é maravilhoso. Quanto mais gente conversar, quanto mais gente celebrar essa sua beleza, essa sua alegria, melhor. Entendeu? Não é. Hoje é dia de festa. Juliana, desde que a band... Toda vez que alguém fala assim, vai ter repriso de alguma coisa, repriso de alguma coisa... Venha sempre alguém lá, nas cartas, nos e-mails da minha novela, ou aqui nas redes sociais de uma novela, perguntar. E Floribela? E Floribela? E Floribela? Gente, infelizmente não está ao nosso alcance, né? Nem ao meu, nem ao seu. Senão a gente ia ser botado no ar muito tempo. Quando anunciou-se lá atrás que ia reprisar Floribela. Olha, menina, foi o bafafá que está sendo. Porque, assim, engraçado, foram duas temporadas. Mas parece que a novela ficou no ar dez anos. Você tem essa impressão? Eu tenho essa impressão. Parece. Quando eu vejo que foi uma janela curta da minha vida também, né? Não foi uma coisa tão longa assim, mas foi muito intenso. Acho que é por isso. Acho que foi tanta coisa que aconteceu ali. De tudo, né? Do impossível, da audiência que a gente deu. Dos fãs que a gente conseguiu ter naquele momento. Porque uma coisa também é o público que assiste a novela. E outra coisa é o público que assiste uma novela infantil e juvenil. E que fica com aquilo pra sempre, né? Com aquela memória afetiva. É pra sempre. É pra sempre. As músicas que eu me pego... Aí você fala, qual é o fator Floribela? Cara, não sei dizer. Porque quando eu ouço aquele um, dois, três, bambam, eu juro. Não sei, meu coração acelera. Então, assim, a Cris Morena, realmente, ela é muito genial. Não é à toa que ela fez chiquititas. E ela fez... Ela consegue acertar aquela... Ela tem alguma... Eu não sei. Ela tem um link com a fórmula de sucesso que eu brinco que não existe, né? Porque se existisse, a gente não errava. Mas essa mulher... Você, as músicas... E você ouve, a música não tá datada. A música realmente é bem produzida. Tá legal. A historinha também, os valores que estão ali. Quer dizer, você fala, é de uma época. As crianças não vão... Não é. Então, assim, ela é muito genial, né? A Cris. A criadora disso tudo. É. Não, ela é genial. Ela é espetacular. Nada que ela faz envelhece. É impressionante. Então, que é uma prova de chiquititas. Tá sendo reprisada. Rebem é uma coisa impressionante. De vez em quando, Deus bota no mundo esses pequenos gênios, né? Graças a Deus. É impressionante. Agora, tem também... Agora, essa magia também tem que ter um entorno combinar, né? Porque a magia também solta. Sem você ter aquela atriz perfeita pra fazer a personagem. Aquele elenco, aquele... É uma coisa que a gente nem faz nada sozinha, né, Juliana? Você sabe muito bem disso. No audiovisual total, é isso. É uma equipe que faz tudo. Então, assim, ela é a grande ser genial, ela é abençoada. Ela consegue sempre achar as pessoas perto. É impressionante. É impressionante. Se você for olhar o nosso elenco de Floribela, né? Que a gente vai começar a ver hoje. É muito fantástico você ver. É. Você acolhindo ali já no início de uma vidinha adulta, mas ainda amadurecendo. E quando ela abria a boca na segunda temporada pra cantar, todo mundo falou... Gente, o que é essa menina? Que a gente já sabia que era muito talentosa, mas que tava ali florescendo, né? Johnny Massaro, João Vitor. E a gente tem também Zezé Mota, que é a mãe postiça da flor. A gente tem Suzy Rego. Maravilhoso. É. E o Militelo, que eu amo. Que foi da minha infância. E eu cresci com o Vicky Militelo. E essa geração do Floribela acabou crescendo também com o Militelo. A gente vai sentir saudade. Vamos relembrar a Vicky, né? Nossa, com certeza. E essa história de ser pra sempre é tão pra sempre. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho uma repórter que trabalha comigo, a Fernanda Chaves. que até fez a matéria com você, a gente, a minha novela anunciou. A Fernanda, ela foi Floribelete. Do nível que ela tem o CD autografado. Caraca, não acredito. Eu adorei Floribelete, gente. Beijo da Juliana Silveira. É da vida, entendeu? É pra sempre. E aí, quando a gente anunciou que ela soube que ela ia ter... Ela falou, ah, quero fazer entrevista com a Juliana. Aí ela foi lá e fez. Quando a gente conversou... Não, eu fiquei chocada. A gente foi conversando e ela ficou fazendo as perguntas super... Mas, chegou uma hora, ela não aguentou. Ela, eu tenho que falar pra você que foi incrível, que você fez parte da minha infância. Eu levo um susto ainda, sabe, Jorge? Porque, pra mim, essa coisa do tempo é uma relação... Eu não sei, eu não sinto esse tempo passar, assim. Tanto que, quando eu falo sobre Floribela, eu não tenho essa distância, assim. Ao mesmo tempo que eu sei que passaram 15 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. E, além do tempo, ajuda também, né, bebê? O tempo não passar na sua carinha, né? Nesse minutinho. Essa carinha, aquela que quer agradecer as minhas médicas, entendeu? Minha dermatologista. Esses lasers maravilhosos que inventaram. Se fizessem o remake de Floribela, você poderia se candidatar pra fazer... E passava. Cara, eu fui olhar... A Márcia, minha empresária, deixou aqui ontem um monte de coisa que tava no escritório, de produto, que eu já não tinha mais. E eu acho que ela fez essa surpresa pra mim. Ela deixou o pacote. Eu quase morri do coração quando eu abri. E aí, ali tinha o press kit da coletiva, da primeira temporada. Aí, eu fui ler o perfil dos personagens. Tava lá. Maria falou, ela tem 19 anos. Ou seja, eu tava com 24 da 25 fazendo uma personagem de 19. Eu tô meio assustada. Eu falei, como assim ela tinha 19? Eu não sei. Não, agora só posso fazer se tiver a terceira temporada. Foda a minha idade, né, Jorge? Mas... Foda a estar separada do Conde, entendeu? E tem que estar resgatando a carreira dela de cantora, meio perdida. Porque senão... Ai, seria legal. É, não seria. Nem que fosse... Podia ser um longa-metragem, sei lá, um especial. Um excelente. Olha, eu nem falei com o Cris Morena. Mas eu falei com a Jaqueline Vargas, que a gente tá fazendo esse podcast juntas hoje. Ela me ligou. Ela, ai, Ju, boa sorte. A gente vai relembrar. Que legal. Falamos um pouco do podcast. E ela falou assim, gente. Eu já tô pronta pra escrever a terceira temporada. Eu falei, ai, meu Deus. Gente, maravilhoso. Eu também já tô pronta pra fazer. Agora, quem é que vai fazer isso? Eu tenho até medo de falar isso pra você e isso acontecer. É, não. Joga pro infinito. Joga pro universo. Jogamos, gente. Eu tô jogando. E me diga uma coisa. O Bento, você chegou a mostrar alguma coisa de Floribela pra ele antes? Ou ele vai ver isso inédito agora? Não. Bento, uma vez, foi o seguinte. Como ele conheceu Floribela. Eu tinha voltado a gravar a novela. E ele tava com a babá dele, né? Enquanto eu gravava. Um dia, eu cheguei em casa. Eu não sabia que ela também era fã de Floribela. Mas ela descobriu ali nos meus DVDs a caixa da primeira temporada e do show de Natal. E eu cheguei no quarto, eu ouvi a minha voz. Eu falei, ué, eles tão vendo Floribela? Sou eu. Foi? Sou eu. Eu falei, ele pequenininho dançando de chupeta, adorando aquilo. Então, ele foi apresentado a Floribela lá atrás por uma babá que a gente teve aqui em casa. Maravilhoso. Joginho lindo. É. E depois ele assistiu um pouquinho no Netflix, quando a Cris Morena disponibilizou um tempo depois ela tirou. Eu não sei o motivo. E agora ele vai assistir na televisão aberta comigo. Né, Bento? E com você, né, Juliana? Imagina esse prazer. Que lá você era babá, era novista rebelde brasileira. Porque a Flor, ela virou a nossa novista rebelde, né? Com aquelas crianças. E agora você tem a sua criança pra se ver. Gente, é muito lindo. Eu dei um abraço nele. Hoje eu falei, eu falei, Bento, se você sabia que você é a pipoca real, oficial. Que quando eu fiz essa Floribela, eu queria muito ser mãe, queria muito ter você, mas você, né? Era um sonho distante. Falei, eu não sabia que isso ia acontecer, que essa novela ia passar de novo, que eu ia ter essa oportunidade. Gente, é muito legal. E você sabe que hoje, o Tomás Rocha, que trabalhou comigo, hoje ele tá no UOL, ele tem um grupo de amigos muito fascinados, hoje vai ter uma videoconferência pra todos eles assistirem Floribela juntos. Ah, não, gente. Gente, é sério. É muito, é muito sensacional. É muito legal. E que você tá... Fala. Não, é o seguinte, você é muito jovem. Aí você tem 40 aninhos, você sai ainda no meio da sua trajetória, até o infinito, né? Mas como é já se sentir eternizada? Porque é o tipo de trabalho que eterniza a pessoa, entendeu? Quando você se tivesse parar agora pra ver mais nada, você já sabe eternizada. Tanto trabalhos maravilhosos que você fez em Salmas da Vida, trabalhos bacanas que você fez em Malhação, mas por esse personagem que é uma coisa assim, já é o seu carinho pra eternidade, entendeu? Como você se sentiu assim tão louco? Pois é, você sabe que é muito louco? Porque assim, eu não queria nem ser atriz, né? Eu comecei a vida com a Angélica e tudo mais. Eu já falei muito essa história. Eu confio muito nas oportunidades que a vida vai me trazendo. E eu sou muito intuitiva. E eu acho que hoje eu entendo que isso é uma vantagem, né? É acreditar nesses insights e arriscar. Durante muito tempo, às vezes, porque assim, quando eu terminei Floribela, eu fui fazer uma reunião na Globo. E aí eu cheguei... Então assim, eu já ouvi também muito que aquilo poderia ser uma coisa ruim pra mim. Né? De você, ai, você é muito nova, acertar uma bola no gol. Ih, nunca mais já conseguiu um personagem pra limpar a imagem desse. Eu falei, mas gente, quem é que quer limpar um negócio desse? Quem é que quer? Eu falei, gente, eu vejo atores que estão aí, que são maravilhosos, que se esforçam tanto, que são tão talentosos e não tem a oportunidade de ter um personagem desse. Às vezes você vê, né? Uma pessoa que tem já 50 anos de carreira, continua trabalhando, mas não teve aquela chance. Exatamente. Eu tive a chance com 22 anos de fazer a Malhação, que com a minha cara de 22 eu tinha aquela cara de 19, é isso, que era onde eu podia fazer uma protagonista, porque na época nem se fazia muito personagem pra gente tão jovem assim, né? Pra se encabeçar um elenco, que eu acho que hoje em dia quando você vê a Marina Rui Barbosa, essas meninas são jovens pra estar protagonizando novela das nove. Hoje em dia a coisa mudou, porque na minha época, quando eu comecei, não era assim. A gente começava em Malhação. Era onde a gente podia protagonizar alguma coisa e aos poucos a gente ia amadurecendo a imagem e a gente, né? Você como atriz e você ia indo. Você ia pra das sete, você ia pra das nove. Então, assim, também tem um culto, eu olhando hoje, muito, não tô dizendo, elas são super talentosas e eu amo todas elas, mas eu vejo um culto muito dessa juventude. E na minha época era diferente, a gente precisava esperar pra pegar uma grande oportunidade. Eu tive a sorte muito nova de fazer produtos juvenis e infantos juvenis que deram muito certo na audiência. Podia não ter dado, a gente sabe disso, mas deu. Deu certo. Mas aí eu, muito jovem, ouvia o contrário do que você tá me dizendo, você viria, Jorge. Se eu tivesse ouvido, porque eu nunca ouvia essas pessoas e eu sempre falei, não, eu vou lutar, eu demorei pra construir isso e eu não vou jogar isso no lixo. E aí, lá atrás, eu não aceitei ir pra Globo, porque eu ainda tinha produtos licenciados e eu não queria fazer uma prostituta na novela das nove. Porque eu falei, ai, a Globo é uma máquina muito forte, é muito forte até hoje. Eu falei, imagina, eu sair de Floribela e chegar numa prostituta, eu falei, não dá pra mim. Eu vou... Uma prostituta de Gilberto e Braga. Não era uma prostituta. Ai, gente, a vida é assim, às vezes a gente tem que dizer não. Você vê, hoje a gente é prontíssima pra essa prostituta. É. A vida é assim, você perde, você ganha. Mas eu já ouvi muita gente dizer pra mim que aquilo era uma... Que era um problema a ser resolvido. E eu sempre achei que era uma solução. É claro. E a prova viva aí. Você aprovou isso, né? Porque você fez esse... Você se marcou seu nome na história e continuou fazendo um trabalho maravilhoso. Entendeu? Sim, nunca me impediu de ser escalada ou de fazer. É. Sim. Agora, Juliana, quase que você não fez, né? Porque eu tava lendo sobre a história lá de vocês, Floribela, que você foi fazer o teste lá, mas aí soube que tinha que cantar e você achava que ficou como cantava. Por pouco que você não fez, né? Por pouco que eu não... Mas assim, muito quase... Eu nem sei dizer. Eu acho que se não fosse a Márcia, realmente me conhecer muito profundamente, entender que eu tava ali num surto de... Quase um pânico de palco, sabe? Que às vezes dá no artista. Antes da festa estrear. Tipo, ah, eu me saí, mas agora eu não vou entrar. Fala, vai entrar. Se eu entrar, eu vou te jogar ali. Então, acho que rolou um pânico do... Eu acho que eu intuitivamente também sabia pra onde eu tava indo. E eu não me sentia preparada. Racionalmente, né? Porque é isso. Na hora que começou a fazer, tudo deu certo. Mas eu tava... Eu tinha limitações dentro... Crenças limitantes que a gente diz hoje em dia, né? Com essa linguagem que a gente vê muito aí da autoajuda. Mas eu acho que era justamente isso, assim. Eu acho que eu tinha muita crença limitante. Eu mesma me limitava. E eu não me via naquele lugar. E eu quase não fui. Gente... Essa história, essa vida é muito doida, né? Imagina. Eu quase não fui. Não, e aí eu tava olhando também que você... Aí que você foi fazer o... Cantou Coração de Papelão. Do grupo Balão Lágico. Foi um teste? Por que essa audição? Foi uma audição? Foi o que exatamente? Era uma audição. A gente entrou numa... Era uma sala no Flamengo ali. Que é uma sala até famosa. Porque todo mundo vai ali num estúdiozinho. Fazer teste pra comercial. Eu já até tinha ido lá antes pra fazer teste. Pra comercial, essas coisas. E aí eu cheguei lá e falei... Bom, vamos lá, né? É um estúdiozinho pequeno. Aí hoje eu lembro... Tava a Elisabetta Zenate. Tava a Cissa Castelo. E a Marcela Altberg, que são as produtoras de elenco. Tava o Rick Bonadio. E eu não lembro dele. Outro dia a gente conversando. Ele falou... Tava lá. Eu vi o seu teste. Eu falei... Cara, eu bloqueei você. Porque eu entrei... É, porque você fica... Pô, vulnerável. Fazer teste é uma coisa muito... Até hoje pra mim. Eu me sinto muito vulnerável. Claro. Porque eu não consigo bloquear o fato de... Que é um fato de saber que você tá sendo julgada e escolhida. Você vai ser escolhido ou não. Ou seja, tem uma... Você já entra ali 50% não, 50% sim. Sim. Então você tem que administrar essa rejeição que às vezes ocorre. É normal, ocorre. Então eu entrei e eu tinha que fazer um monólogo. Que é essa fala que a Floribela fala muito com as fadinhas. Era uma página inteira. Era um texto bem grande. Eu falei, eu vou começar por esse. Que aí eu me sentia... Era uma sensação minha. Eu falei, eu me garanto no texto. Porque eu achava que eu não cantava. Aí eu mandei essa. Aí entrou o Roger pra fazer uma cena comigo do casal. De Flor e Fred. E aí foi quando ele me ajudou. Que ele também tinha que cantar. E eu não sabia. Ninguém falou. Que o elenco quase todo cantava, né? Aí quando ele pegou o violão e cantou. Eu fiz... Falei, olha, ele tá mandando bem. Olha, ele tá tão à vontade. Eu achei ele tão... Que o Roger tem isso, né? Ele é muito à vontade. Ele é um cara... É, ele é pra fora, né? Ele é pra fora. E eu, apesar de ser pra fora, sou tímida. E eu tava fingindo ali que eu tava à vontade. Mas aí eu gostei do que eu vi. Eu falei, ah, então agora eu também quero cantar. Sabe aquela coisa? Aí eu mandei ver. Mas eu mandei ver sem violão, sem nada. Eu mandei ver a capela. E aí eu fui cantando. E eu fui ficando toda cheia de placa vermelha. Que eu fico quando eu tô com vergonha. Eu também tenho. Mas agora eu não passei. E aí o Rick fala hoje. Ele fala, cara, você... Cara, tão afinada. Tem um timbre tão bonito. Então eu falei, pois é, mas eu não... Eu não me via fazendo isso, né? Que engraçado. E depois disso, menina, ninguém te segurou mais. Porque eles andam a cantar. Você lançou, inclusive, um... Hoje seria um EP, né? Na época, eu não sei nem que nome. Era um single, talvez. Não foi? Um inglês. Costurado com o ritmo e um blues. Ah, eu tive também. Eu não levo o nome da música. Na Record, em Luz do Sol, a minha personagem, Luckstar, cantava também. É. E aí eu fiz aquela música. O produtor musical da Record me deu a batida, que era bem parecida com uma música da época do Timberland, que tinha, que era moda. Aquela promiscuous girl. Aí tinha uma batidinha. Aí eu fui e escrevi a letra. E a gente entrou em estúdio e eu cantei. Eu adoro essa música. Pois é. Você vê que coisa doida. E teve uma coisa também que eu nunca contei, que quando terminou o Floribela, o Rick me chamou pra fazer parte do selo dele, da gravadora, né? Pra ser cantora. E eu também amarelei. Eu falei não. Porque eu achei que... Olha, eu não sei se eu fiz errado. Eu vou confessar pra você, que é uma coisa que eu converso com ele hoje. Às vezes eu me arrependo. Mas ele já passou. Porque aqui no Brasil, não tem muito isso de você... Você tem um Fábio Júnior, né? Que é um atorzão e que tem uma carreira muito bem sucedida também como cantor. Mas você não tem muitos exemplos assim, né? Não. Não mesmo. As pessoas gostam de rotular. E aí eu achei que eu também tava muito jovem pra arriscar e perder a carreira de... Eu achei que eu, investindo numa coisa, tava perdendo a outra. Sim. E aí eu falei, eu não sei se no Brasil vai rolar isso, se vai dar certo. E aí, se eu ficar me dedicando aqui à carreira de cantora, eu vou perder os testes e as novelas e os papéis. Porque não vai dar pra encaixar na agenda. E agora eu descobri que eu sei fazer mesmo isso aqui, que eu sou atriz. E aí eu deixei pra lá a música. E deixei pra lá esse negócio de cantar. É, não. Mas eu entendo você. Porque, assim, o próprio Fábio Júnior, que é o melhor exemplo realmente, ele abandonou a carreira de atriz. Chegou o momento lá da estrada dele, que ele abandonou, o que eu acho uma pena, porque ele é tão bom ator quanto cantor. Ele teve que abrir... A gente tem Marjorie Chano, pra mim, que é uma atriz monstruosa. Eu sou muito fã da Marjorie cantando. Eu também. Ela se eleva, mas realmente a música é uma coisa muito paralela. Aqui no Brasil ainda é muito difícil você conseguir emplacar no mesmo patamar uma carreira musical e uma carreira de ator. Eu não entendo porquê, mas aqui, até hoje... Eu não sei porquê. É. Lá fora você vê lá uma J-Lo que lança tudo e que também tá no filme, tá no seriado, vai embora. Mas aqui não tem muito esse exemplo. Eu achei que eu... Não tem. Aí eu achei que... Eu optei. Eu acho que eu fiz o certo. É, eu acho. Eu sou bem mais atriz do que cantor. A verdade é essa, gente. É, não. E assim, como não fez, você fez o certo. É, isso aí. É isso. É isso. Mas por falar em arrependimento, você tem arrependimento não ter topado a terceira temporada? Não fui eu, gente. Não fui eu. Ah, não foi você? Não. Mas botaram na minha conta. Não, botaram na minha conta. Você vê? Não, a terceira temporada não fui eu. O que aconteceu foi o seguinte. A Cris Morena não quis fazer. Ela quis parar na segunda. E como ela também não quis quando teve essa coisa da primeira temporada da morte do Fred, nós tentamos muito, nós, os atores, aqui a produção, a Jaqueline Vargas, com a Patrícia Moretz, mudar esse final no Brasil. E ela não abriu mão. Mas eu compreendo a Cris Morena, porque, como a gente estava falando da genialidade dela, ela entende muito bem as histórias que ela cria. E eu vi até uma entrevista dela falando da... Acho que a Floribela do México, que até foi uma atriz que hoje em dia está famosa e tal. Esqueci o nome. Que eles mudaram muito a essência da personagem e não foi um sucesso lá, a Floribela. Porque ela ficou roqueira, ficou meio... Uma coisa meio... Não sei. Mais para rebeldes. Alternativa demais. Mais alternativa. E ela falou, Cara, vocês estão se enganando. A Floribela não é isso. Não vai dar certo. Então, eu acho que ela optou por parar na segunda temporada. O que eu... Assim, eu acho que poderia ter tido uma terceira. Ah, poderia. Eu acho também. Eu acho que mais de três não precisava. É. Eu acho que a novela acabou... A gente não tinha muito... Porque a Floribela era uma novela meio série, né? Com temporadas. É, que tem isso também. Agora a gente tem mais cultura de série. Talvez desse mais certo até agora do que lá atrás. Então, não sabemos. É, não é... E assim, mas você, nesse período de Floribela, você lançou muito... Você comentou, você tinha muito licenciamento. Gente, você teve boneca, que é maravilhoso. Você teve... A novela teve algo de figurinha. Teve sandália... Eu lembro que a sandália era uma pedra. A tamanca. Como é que você trabalhou esse dinheiro que você ganhou? Você deve ter ganho muito dinheiro. Você não pode contar pra ninguém, conta só pra mim. Não, não, não. Eu posso até te falar. Eu ganhava 20%. Os 80%, na verdade, ficavam entre Band e Cris Morena. Mas, Juliana, os 20%... 20% de uma coisa maravilhosa. Mas assim, não ganhou minha vida. Eu posso falar. Porque, assim, você falou, você poderia parar de trabalhar. Eu não ganho dinheiro que a gente fala de licenciamento. Você pensa numa Iliana, numa Angélica, numa Xuxa. E elas ali eram o contrário. Elas ficavam com 80% e 20% pro cara, pro licenciador. Não sei nem como é que fala isso. Pra mim, ali, era o contrário, né? Porque eu tava fazendo um personagem. Mas que eu sou muito grata por ter tido essa experiência e por ter vendido isso tudo que vendeu e por ter dividido isso tudo com todo mundo também. Com a Band, com a Cris. Que eu acho que a gente tem que compartilhar mesmo. Mas não deu pra mudar a vida. É isso. Eu preciso trabalhar ainda. Ah, entendi. Eu ia perguntar. A próxima pergunta é ficou rica por ter vendido a boneca? Ficou rica? Não, fique rica. Não posso parar de trabalhar, não. Mas você tem a boneca ainda? Não? Você se ficou com alguma coisa? Tenho duas bonecas aqui em casa. Na verdade, eu achei que tinha uma, mas tinha uma com a Márcia que ela me deu ontem. Então, tem duas. Tenho. Eu tenho um pouquinho de cada produto aqui em casa. Tenho. Tenho CD, tenho DVDs, os dois. Tenho umas malas. É isso. Veio até o press kit das duas, da primeira temporada e da segunda. Veio o catálogo do Bamba, porque tinha mais de um. Tinha vários. aí, eu relembrei ontem isso tudo. Ah, que legal. Mas, assim, a novela está estreando hoje. Não se sabe ainda se vai passar completa, se vai passar a segunda temporada. É sempre um mistério a televisão, né? Mas você está pensando em usar essa registração de alguma forma? Eu sei que a gente está numa pandemia, está tudo parado, mas, sei lá, fazer alguma apresentação online, fazer live. Você planejou alguma coisa? Não, não. Não planejei nada. Eu te falei. Nem a Band? Não, nem a Band. Eu ainda conversei com a Band em algumas reuniões, tal, por Zoom, antes deles dizerem que ia ter a novela, mas a gente também... Eles não chegaram numa formatação de nada, do que eles precisariam de mim nesse momento. E eu acho que eles também estão passando por uma reformulação de programação, né? O Zeca Camargo está lá, acabou de entrar. Então, assim, acho que vão ter novidades por aí. Assim, eu não vou fazer por enquanto nada com eles, eu estou livre. Eu também com uma atriz, também que eu fiquei pensando como é que é isso, né? É uma reexibição. Eu continuo como atriz, eu ainda tenho projetos que estão parados por causa da pandemia. E eu não gostaria de parar com esses projetos também. Então, assim, se der para a gente fazer alguma coisa casada, que não tenha exclusividade, eu faria. Ah, eu acho que dá sim, gente. É só... É, mas assim, a gente também, eu não tenho proposta de nada, é isso que eu estou falando. Não, você sozinha fazendo isso, né? Porque você, só lá, vou cair no mundo fazendo show. Não tem como. Não, não tem como. E agora também não tem como fazer mesmo. Não tem como fazer. Não pode ter plateia em lugar nenhum. Então, assim, não vai arrumar o show esse ano. A gente vai ter essa reprise da novela. E é isso. E eu vou continuar, assim, curtindo e acompanhando com seguidores aqui na rede social, que vai ser uma coisa nova para mim, que na época não existia, só tinha oculte. É, é. E continuo o meu trabalho. É que, assim, hoje eu também tenho muito claro na minha cabeça que uma coisa não impede a outra. Eu acho que também com essa abertura de mercado, com esses contratos que não existem mais, isso também é uma vantagem nesse momento para mim. Porque eu estou livre para fazer o que eu quiser. Então, assim, eu posso fazer alguma coisa com a Band, eu posso fazer alguma coisa na rede social, eu posso voltar a fazer os meus projetos que já estão na espera por causa da pandemia. E uma coisa não impede mais a outra. Então, a gente também vive um novo momento de mercado. Então, eu estou tranquila. Acho que o que tiver que acontecer naturalmente vai acontecendo. Inclusive, assim, alguns dos seus fãs mandaram perguntas. Glauber Nascimento, um fã que tem várias fotos com você, apaixonado de o que é o fã número 1. Mandou beijo. O Alfredo Neto, do Rio Grande do Norte, também mandou beijo. O Alfredo mandou uma pergunta. Que é o seguinte, se após a pandemia e a Flori Mella voltando assim com tudo, tem algum projeto, tem alguma intenção de fazer encontros com fã em alguns centros de país? Tem. Uma coisa engraçada é que eu sempre fiz esses encontros uma vez por ano aqui no Rio. Aqui no Rio, eu falava, não vou viajar e tal. E aí, acabava que tinha uma faminha, que é Yasmin Campista, que organizava. Mas era um encontro mesmo. A gente marcava num restaurante e aí ficava lá. ano passado foi até mais profissional. Foi num salão e a gente ficou umas três horas juntos. E aí, a gente revive esse momento todo. Então, assim, é um formato que é interessante. Daria pra fazer num teatro. Sim. com fãs que é assim. Aí tem a parte que a gente conversa, a gente brinca, a gente faz quiz, a gente canta, tem o videoquê, tem o karaokê. É bem bacana. Olha isso, maravilhoso. Tem também a chance da gente fazer um show. Show mesmo. Mas aí é isso. Olha aí, Alfredo. Não é agora. Pode ser que também não aconteça, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, a gente está nas mãos do destino, dos cientistas, do juízo das pessoas. É muito, é um conjunto muito grande vai ser administrado. De coisas, pra eu dizer. Mas, assim, se tudo convergido, é tudo certo, eu vou ser a primeira a querer fazer. É querer tirar a Floribela de novo e cantar e... Me chama, me chama que eu vou. Ah, vamos junto. Ah, eu vou amar fazer. Não, mas, gente, a gente fica viajando. Eu, então, que eu gosto de interagir com o público nas redes sociais. As pessoas têm meu WhatsApp e me mandam mensagem de madrugada. Eu fico viajando junto com eles, imaginando mil coisas, assim, que... Não é uma crítica, é só um comentário. Eu acho que a Band podia ter aproveitado essa volta com mais estardalhaço, entendeu? Sei lá, podia ter montado uma coletiva de imprensa, alguma coisa online. isso eu fiquei um pouquinho decepcionado. Por isso, quando eu fui atrás da Márcia, eu tô atrás dessa live de você, ó. Há um tempão. Aí, Márcia, vamos deixar mais perto, senão, Márcia, pode ser no dia. Por mais que a gente engana... Não, porque, olha, porque sabe de uma coisa também, quando eles anunciaram em abril, todo mundo foi na minha conta também no Instagram. E aí, eles resolveram passar pra setembro e várias pessoas começaram a ficar, porque as pessoas às vezes são um pouco passionais, né? ficando chateada comigo, como se eu tivesse adiado a novela. Eu falei, gente, eu sou uma vez do elenco, no caso, a Floribela, mas eu não mando nisso. Quem manda é a emissora. Graças a Deus, deu tudo certo e estamos aqui. Mas é que esse controle do produto, eu não tenho. Entendeu? Muito feliz. Mas tô super feliz, assim, pelo menos da novela estar indo ao ar. E a gente tem uma programação infantil de uma televisão aberta. Ah, é porque não tem. Porque não tem nada, né? No máximo, as novelas não foi tido a TV. Mas só, as novelas não foi tido a TV. É um absurdo como nenhuma outra, nem a Globo mais tem. Tinha TV Globinho, tinha tanta coisa bacana, tinha Balomar, tinha Pelixuxa, não tem mais nada, infelizmente. E me diga uma pergunta. Você falou assim, projetos que parei por conta de pandemia. O que que são? O que que você tava tocando aí? A segunda temporada de Matches, que a gente estreou esse ano na Warner e que imediatamente quando a gente terminou de gravar a Warner já tinha dado ok pra segunda temporada mesmo não tendo ido ao ar. Eu falei, a gente acertou alguma coisa aqui, foi maneiro. Mas aí também quando foi ao ar teve uma audiência muito legal. Então assim, a gente ia gravar em julho, mas aí passou pra outubro e ainda não tem confirmação. Então tô esperando. Tô esperando porque eu adorei minha Lara e quero continuar minha Lara. Haja ansiedade, né? É. E aí o que aconteceu também numa carreira do Matriz sem contrato? Aí vou abrir meu coração pra você. O que aconteceu foi que isso, chegou a pandemia, tudo que ia começar a gravar que você poderia ser escalado foi interrompido? É. E eles colocaram reprise e deu certo. O que é uma questão. Fico, gente, sabe que eles vão viver de reprise agora? É uma loucura. Fazer coisas novas lá em 2022? Porque daí eu só vou trabalhar em 2022, né gente? Porque eu preciso ser escalada pra outra coisa. É, então tá tudo muito em suspensa. Isso que é, sei lá, a vida do artista no Brasil é fácil. Não, gente, artista no Brasil você tem que ter muita vontade de ser artista mesmo. Porque é na guerrilha, é uma guerrilha, você tá sempre construindo. O jogo nunca tá ganho, né? Aí você falou, mas você poderia sair fora. Não, tudo bem, a gente ganhou esse jogo de fazer uma floribela, mas se a gente quiser continuar, é isso. você tem que ter... É, não, artisticamente, maravilha. Agora, ninguém vive de fama, de glamour, de coisa de comparações. Os boletos não são pagos assim, né? Não, os boletos não são pagos com parceria das redes sociais, não são pagos. Exatamente. Publicpost, meu, o boleto é pago com trabalho mesmo. É, mas quem tem filho, eu sei muito bem o que é isso. Nossa, assim, né? Não, eu falei, será que ser artista agora vai ser só hobby? Porque tem gente que pedem pra gente trabalhar de graça hoje em dia. Jorge, olha, pronto, falei aqui na live. Não, mas é verdade. Você não quer divulgar isso aqui pra mim? Eu falei, caraca, jura, gente? Porque antigamente a gente ganhava pra isso. Um monte de convite chega assim, isso chega. E na caraça, né? Na cara de pau. Eu fico, gente, preocupante, né? Um bando de contrato longo sendo exterminado de veteranos da televisão. Eu não sei. Eu tô um pouco preocupada porque televisão precisa de veterano, precisa de programação infantil, precisa de um monte de coisa que eles estão abrindo mão. Eu fico, gente, jura? Quem é que tá controlando isso? Alguém me avisa? É uma reformulação muito estranha que tá acontecendo. Justamente no ano que a televisão comemora 70 anos. Então, assim, todo dia a gente acorda com uma notícia pior do que a outra. Ai, chamo boni, gente, alguém, pelo amor de Deus. Saudades do Boni. A hashtag saudades do Boni. Chama. Eu tô. Eu tô. De tudo isso que a gente viveu e que a gente sabe o quanto é importante no Brasil, né? A TV aberta. Não vem com essa de que, ai, não, todo mundo vai ter TV fechada e de streaming. Não vai. Faz parte da nossa cultura. A gente precisa de uma TV forte. E precisa de concorrência. Precisa da Globo forte, da Band forte, da Record forte. É. Não, mas é. E assim, e todo mundo fala, ah, a novela vai acabar. Não vai, gente. Não vai. A novela tá aqui. O DNA da gente junto com o futebol, com o carnaval, com a praia, ou quem tá na roça, com a roça, é do DNA da gente. A gente vai reclamar que novela é ruim, mas a gente assiste. Porque a gente gosta. É nosso. Não adianta. Então, não vai. A minha preocupação é como isso tudo tá sendo feito, entendeu? Eu tava fazendo uma live outro dia, aí a pessoa tava, ah, antigamente, a gente tinha cenas longas, a gente podia desenvolver um texto melhor. Hoje é tudo picotado. Quando você fala as coisas rápido, tem que ser tudo mais rápido. Eu sou saldovista, assim, nesse sentido. Eu sinto saudade. Ah, eu vou falar um pouquinho lá pra sua família, que você também participa, né? Que voltou agora. Que é novelão de texto, de cena, de cenas longas, de cenas do cotidiano da vida da gente. Se a gente assiste, se identifica e devolve, é uma troca ali. Eu sinto saudade. Eu sinto muito, muito, muito picotado. Muito. Porque as pessoas, elas partem do princípio que essa nova geração tem essa quase um déficit de atenção, né, gente? Pode ser dessa rede social, do TikTok, do YouTube, muita oferta, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como prender essa audiência? Gente, eu acho que não tem segredo. É isso. Por que que Laços de Família dá audiência? É. Na reprise? Por que que Fina Estampa, que até é uma novela até mais complicada que essa coisa, né? De ter algumas coisas bem datadas e até... Sim. Que a gente já ultrapassou como sociedade, mas é um sucesso. Tá todo mundo assistindo. É. Não, e o mais assustador é que faz mais sucesso hoje do que na época. Olha que loucura, né? Acho que a das sete também tá assim, não tá? A novela das sete, ela dá mais audiência hoje do que dava em 2015. É uma loucura isso. Então, como é que é isso? Será que é porque as pessoas estão mais em casa? É, eu prefiro acreditar que sim, entendeu? É, mas eu acho que esse guiço vai ser bom pra todas as novelas voltar, né? A novela da Record já volta agora em outubro. É, a Moça é Igual. Exatamente. A Record tá começando a cogitar em voltar a gravar Gênesis antes e a gravar só a partir de janeiro. Eles estão começando a cogitar pra começar a gravar um pouquinho antes, porque eles viram que funcionou, os protocolos todos funcionaram pra Moça é Igual. Então, a gente tem segurança. Que bom, vamos trabalhar mesmo, tem segurança, vamos trabalhar. agora eu acho que quando voltar também as inéditas, a gente vai em cima disso igual no Bicu Carniço. Ah, vai. Sabe? Vai. Porque é bom quando voltar o show, quando voltar tudo, gente, o próximo carnaval eu tô até com medo. Eu que não gosto do carnaval. Nossa, eu que sou carnavalista. Eu acho que a gente é uma sede de tudo que a gente não tá podendo viver, né? É, eu acho que a gente tem que tomar até cuidado, entendeu? Tem que tomar cuidado com o que vai acontecer. Eu queria que você falar um pouquinho também, Juliana, de laço de família. Você faz um papel no início da sua carreira, né, de atriz, mas a Patrícia é muito, é uma personagem muito boa. O que ela representou nesse seu início? O que você guarda de lembrança dela? Ah, eu acho que pra mim representou que era um sonho, assim, né? Muito nova, eu fiz teste pra essa novela e com o coração na mão por causa do Manuel Carlos. É isso que você tá falando. Era o meu favorito, meu sonho era fazer uma Helena por amor pra mim, é tipo, é a novela da vida, de chorar com aquela situação da mãe dando o filho pra Gabriela Duarte. Então, assim, pra mim era quase, era um check, assim. E outro check dessa novela era estar do lado do Tony Ramos. Que eu ficava tímida e sem graça, porque pra mim era, até hoje, é quando eu olho a cena e eu me vejo naquele lugar e falo, ai, gente, o Tony Ramos. Como eu consegui? Me belisca. Aquele, gente, é um gentleman, é um homem educadíssimo, é talentosíssimo e é tudo aquilo mesmo, não é... Eu li até uma entrevista agora que você é no segundo caderno de capa, que fica essa coisa de, ai, bom moço, ai, ele é bom moço. Gente, que coisa maravilhosa é ele, Lidiane. Sabe? Aquele casamento que ele construiu e os personagens que ele construiu, como ele é digno e como ele realmente é fiel a ele mesmo. E ele tá aí, gente, emblemático. Ou seja, essas dúvidas todas que você, muito jovem, tem sobre uma carreira na televisão, de valores, de do que eu deveria fazer como mulher, será que eu devo colocar um silicone? Será que eu devo emagrecer? Cara, esquece isso tudo, vai fazer tua cena. Foca no Tony Ramos, entendeu? Vai ali, entendeu? Para com isso, vai fazer bem sua cena, não fica preocupada com o seu personagem, não fica preocupada com outras coisas, porque a gente sabe que também vende, né? Porque a imagem é uma coisa muito forte na TV. Sim. Só que eu acho que é uma coisa brisa. E são muitas distrações que vocês têm, né? São muitas distrações que podem tumultuar a cabeça de vocês. E é isso que você falou. Tony Ramos tem 50 anos de carreira, sei lá, tô chutando, mas pelo menos ele deve ter por baixo. Eu não tenho uma confusão com o Tony Ramos. Você não tem um babado, você não tem um... O lado é ruim para a gente. Para vocês é ruim, mas assim, todo mundo não respeita, você fica, gente, mas na hora, será que eu sou o personagem não é suficiente? Eu tenho que ficar fazendo uma fofoca toda semana para poder ser artista no Brasil? E hoje em dia com a rede social pior ainda, né? Mas, Juliana, acredito que não precisa. Não precisa. A própria vida é ele, a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, a Cedra, a Deltrão. Quanta gente boa hoje que faz isso, o trabalho e vai em frente, segue bem esse ponto com o seu trabalho. É isso aí. Isso é muito... Isso dá alívio, né? Dá alívio. Você também. É que a gente tem babado. Eu também vou babado. Eu também vou babado. Vou procurar um filho e namorou hoje e eu também. Entendeu? Ah, não, mas e daí, não. Ali não foi babado, ali foi devido no cadar. Juliana, você me dá um babado para a gente, Juliana. Não dou. Minha vida é muito, é isso, quase Tony Ramos. É muito... É. Não tem nada. Você é uma Antônia Ramos. Eu sou uma Antônia Ramos. Não, e aí você falou, ah, eu tenho... Lá atrás eu tive um pouco de temor, eu tenho um pouquinho medo. Eu tenho até hoje, pelo menos, você tem um pouquinho essa coisa do teste por causa da insegurança, ser avaliada, mas aí a senhora vai e faz bem esse Brasil. Maravilhosa. Mas como pode isso? Porque não tem exposição maior na vida do que aquilo. Ué, eu gosto muito de dançar, né? Aí quando chegou o convite, eu estava até malhando. Aí ligou lá o seu Anderson da Recóia, falou, olha, tá aqui um programa que vai começar. Posso botar seu nome na lista? Aí eu falei, pode, tem tanta gente aí que ele vai botar e eu não vou passar. Menino, não passei. Falei, escolheram da Endemol, escolheu aqui você. Aí eu fui muito sem saber para onde eu estava indo, porque se eu soubesse, vendo até o Henry agora na Dança dos Famosos, eu não teria ido. Porque eu já tinha o histórico de ter quebrado esse pé duas vezes. Entendeu? Nossa. Óbvio que eu ia me ferrar como eu me ferrei, mas assim, eu nem pensei. Eu pensei, putz, maneiro, a Xuxa está indo fazer o Dance in Brasil, que vai ser uma puta produção, o programa lá fora, a gente sabe como é que é. As músicas vão ser maravilhosas e vai ser como se eu estivesse fazendo um show, sei lá, um musical toda quarta-feira, ao vivo ali. Para mim, como artista, vai ser muito maneiro. Agora, se eu vou ganhar ou não, eu nem estava pensando nisso. Porque eu não sabia nem quem estava concorrendo, a gente não sabe. Antes de ir. E aí, quando eu cheguei lá na reunião que eu vi quem eram as outras pessoas, você meio que já vai entendendo quem é que vai para a final, quem é que não vai. Mas já vai entendendo. Aí você fala, ok, isso aqui é como uma novela. Eles montaram um elenco, a gente vai contando a nossa historinha, mas ali a gente é a gente mesmo, e vamos ver como é que a gente vai indo. Porque a gente não sabe nem qual é o instrutor que vai ficar, né? E a gente no teste ali já sabe que tem um instrutor que manda melhor nessa dança, o outro manda melhor num outro tipo de dança. Tem lá um jeito que eles vão manipulando, né? Tipo um Big Brother, né? Que fala, ah, o Bonito, ele está mexendo os pausinhos. Mas não é manipulação, quem manda é o público mesmo. Mas tem como você ir coordenando isso. Menina, eu não me quebro da segunda para a terceira... Gente, foi uma pena, porque você chegou e foi tudo. Você parecia... Mas quando você chegou, a gente vai dizer, essa menina vai para a final. Ah, eu cheguei num samba, né? No mais difícil, que é que você vai para a final. Quando eles me deram um samba, eu pensei, ou alguém quer me ferrar, ou alguém está achando que eu danço aqui. Mas aí, quando a gente foi fazer o primeiro encontro, realmente, eu tenho um histórico de quem dança. Eu não sou bailarina, mas não é uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Eu dancei seis, sete anos com a Angélica, dancei em Floribela, fiz show, eu sei pegar uma coreografia e fazer. Agora, tinha um monte de coisa ali que eu ia aprender, que eu nunca tinha feito antes. Mas não era uma coisa, ah, você entra ao vivo e dança, ai, que medo. Isso eu não tenho, não. Jura? Não. Na hora do ao vivo, para mim, eu queria que com você, eu fico à vontade como se eu tivesse, sei lá, mais à vontade de ir fazendo ao vivo do que a gente jantando pessoalmente. É, não, eu acho que a impressão que eu fico é assim, ligou e tocou a música, acabou. Aí eu falava para o... Mas eu acho que as horas que antecedem esse momento, eu, como sou muitas coisas, eu ia ter cutícula para o rio, eu ia estar com a cutícula dos outros. Não, eu fiquei com boca seca, menina, eu emagreci sete quilos em três meses e eu peguei depois, olha que loucura, eu fiquei com toxoplasmose, que eu peguei, eu me comendo, a comida do ensaio, tinha um bandejão embaixo e eu comia ali e eu acho que eu emagreci muito em uma janela muito curta, a minha imunidade estava muito baixa e eu peguei ali, comendo salada. Gente, mas então, mas então assim, se o Faustão chamar para fazer a dança, fiquei tudo errada. Se o Faustão chamar para fazer a dança ou o show dos famosos, você vai, cara e coragem. Eu não posso fazer, não, se você tira uma radiografia do meu pé, o meu pé tem os sapossos quebrados e o cuboide, ele está todo, ele é como se ele tivesse explodido por dentro, então ele calcificou, ele é todo quebradinho. Menina, mas você estava na Guerra do Vietnã, o que você fez para ficar assim? A primeira vez eu quebrei na Floribela entre a temporada 1 e 2. Ah, foi. Numa festa de comemoração, eu quebrei o pé, foi ali que eu quebrei a primeira vez. A segunda em Chamas da Vida, Chamas da Vida, foi um doido de escola. É. Olha que doido, eu nunca devia ter feito isso, eu aprendi a usar dublê, mas eu estava me achando na época, aí eu fui pular capô de carro com o Léo Briço, com salto de plataforma da Spice Girls. Aí eu gravei a cena cinco vezes, durante quatro, tudo que eu fiz deu certo. Na quinta, eu fui descer do capô, eu pulei um capô de carro, eu pulei o outro, aí eu tinha que descer, no que eu desci, o meu pé dobrou naquela plataforma. Mas se você só fez isso que a Márcia não estava lá, se a Márcia estivesse lá, você não ia deixar isso. Não deixava, era três da manhã, gente, um dia caótico, o Dado não apareceu para gravar, e sabe aquelas confusões que dá de novela? Eu passei assim, das nove da manhã no estúdio até as três da manhã na externa. Às três eu me quebrei. Eu fui lá... Gente, mas que novela maravilhosa, né? Para mim, é assim, é uma das três melhores novelas da Record. Que trama, que elenco, que cabelo foi aquele seu maravilhoso. Não era lindo aquele cabelo, mas você sabe que teve diretor... Esse cabelo mais legal, né, Juliana? Foi. Teve diretor na época, dentro da Record, que olhou aquilo, o diretor geral, porque foi uma ideia minha. Eu falei, ah, eu acho que ela é uma mulher meio francesa, ela tem um cabelo curto, igual as francesas usam. Aí eu falei, e ele perguntou, o Edgar Miranda perguntou para mim, mas assim, curto como? Eu falei, curto Joãozinho. Ele olhou, ele achou o máximo, ele falou, cara, vamos fazer. Aí tem os outros diretores, né? Aí metade gostou, a outra metade falou, protagonista sem cabelo não acontece no Brasil. Juliana não vai ser um sucesso. O quê, menina? Eu fiquei com aquilo aqui assim, ó, dentro de mim. Eu falei, ah, eu vou fazer essa Carolina acontecer. Aí a minha sorte foi que ao mesmo tempo estava passando a favorita com a Mariana Chimenez, com esse cabelo curtinho. Aí eu falei, olha só, para os diretores que não estavam comprando a ideia. Falei, olha lá na Globo, a Mariana Chimenez está com o cabelo igual ao meu e a protagonista. Falei, acontece sim. Olha como eu sou de tendência, como eu sei de tendência. Eu falei, a gente estava na Record, ninguém sabia disso, mas assim, a gente é tendência, ué. Eu falei, eles estão fazendo lá também. Eu falei, então tem uma coisa de achar que cabelo curto não vende shampoo, isso é uma verdade. ninguém vai querer fazer uma campanha de L'Oreal com você, você sem cabelo. Mas como atriz você é bom para o seu personagem, aí que eu falo, você tem que decidir o que você é. Você é uma atriz ou você é uma celebridade que vem de shampoo? Sim. É na verdade se as duas coisas verem, né? Ninguém vai dizer que não quer. Agora, realmente, a identidade que você quer imprimir para a sua carreira é essa. Então é isso. Não estou criticando quem não faz, é exatamente isso. eu estou falando qual é a atriz que eu quero ser. Sim. Porque tem atriz que não abre mão do cabelo e que está maravilhosa, é escalada, morre com a mesma cara, fazendo o mesmo personagem, está tudo lindo. É. E está tudo bem. Tem lugar para... Não, e você ficou linda e teve a Lucinha em dia bradérrima nessa novela também. O elenco maravilhoso. Foi um elenco, né? Você acha que é seu melhor trabalho como atriz? Eu acho que é uma... É que falam qual é a sua protagonista preferida. É difícil que vem Floribela, né? Não, não, não. Tirando o ícone. Não vamos contar o ícone. Tirando o ícone. Tirando essa. É a minha personagem, a minha mocinha de novela mais interessante. É. Porque ela não era chata em momento nenhum. Ela era... Essa gosta de capulando em capô. Ela era tão heroína quanto o mocinho, né? Isso. Ela tinha uma coisa super feminista e eu acho que ela era... Ela também era um pouco a Cris Friedman também que foi muito genial. Ela era a condutora da ação que é uma função do vilão, né? Sim. O vilão conduza a ação e o mocinho reage. A gente tá... O mocinho é chato porque ele tá sempre reagindo. Ele nunca é o condutor da ação. Ele nunca vai lá e faz uma maldade ou ele fala vou fazer um plano pra pegar aquele vilão. Ele tá sempre reagindo. Ele sempre fica esperando. Então aí fica muito chato. E a Cris fez essa novela fez essa mocinha quase uma vilã que vai lá transa com o bombeiro e diz pra outra que é vilã pra Ivonete eu dei sim e foi gostoso. Maravilhosa. Cris fez uma... Maravilhosa, né? E aí eu bati na Lucinha Lins gente, eu brigava eu dava soco na cara eu fazia perseguição de carro eu pulava capô de carro eu fiquei presa num incêndio eu tava sempre no meio da ação era uma personagem muito especial foi uma novela muito incrível. Foi. Eu acho eu gosto de várias coisas da Record gosto de Essas Mulheres eu gosto de várias mas eu tenho com certeza um apreço especial por Chãos da Vida eu acho que a novela de arco assim do início ao fim eu não tenho um pedaço ah não, isso não foi legal não ah, isso eu acho que foi lá que eu fiz um bastamento muito alto porque ela durou muito tempo Jorge, ela durou um ano quase um ano e meio junto com a produção deu tempo de eu quebrar o pé e voltar eu fiquei acho que quatro meses fora da novela com a com a quem foi mesmo gente, a atriz que ficou no meu lugar aquilo foi uma loucura também porque eu quebrei o pé e não dava tempo de refazer o texto então tiveram que colocar uma pessoa pra falar o texto da Carolina porque a gente não conseguia a gente não tinha frente naquela época na novela então assim aquela novela foi uma aventura tanta coisa aconteceu e tudo deu certo e toda vez que reprisa também uma vez acho que já teve dois ou três anos atrás a Record reprisou à tarde e foi sucesso de novo foi sucesso é impressionante e assim, pra finalizar que eu sempre digo aqui que live, menina a pessoa fala ai, live é chato é 50 minutos mas nada voa que é uma coisa que eu adoro já sei se eu adoro eu queria só pra encerrar e depois disso você se deu muito bem com vilães, né Juliana? porque a gente olha pra você você é a princesa dos contos de fato você é a Cinderela você é a Floribela mas você pegou o jeito ali da vilania muito bem eu adoro a Calese eu adoro ela tinha um deboche uma coisa de debochada até pra mim um conto de fada esse bíblico era uma mistura muito divertida ali como foi esse encontro com a vilania? tinha uma coisa meio épica também ah, não um deleite, né? porque assim também a vilã tinha uma coisa um registro de voz mais baixo uma coisa mais grave e teve a coisa da cara que eles fizeram uma caracterização minha quase um gosto meu rosto é oval de princesa e eles me deixaram toda como é que fala essas coisas de maquiagem que faz? demarcando eu fiquei com uma cara angulada uma coisa que eles faziam com a luz então assim aquele cabelo também acho que também tinha uma coisa muito de fantasia quase lúdico aquele reino de Jericórdia que é isso que você fala da vilã tinha uma coisa meio Game of Thrones ali? tinha? é, é total é e ali você pode jogar com uma coisa também mais caricata na forma de interpretar porque como é uma coisa 1200 anos antes de Cristo uma personagem que não está na Bíblia como é que esse personagem falava? como é que né? então você pode eu botei um S meio de cobra então ela falava um S meio uma coisa meio de paulista uma coisa assim então coisas detalhes que você vai fazendo e que na hora que a pessoa olha você fala ué? cadê a Juliana? cadê a Juliana? não tinha a Juliana nenhuma não tinha e aí tinha a cobra né? tinha toda uma coisa aquele casamento dela aberto com aquele rei é ficou também Henrique maravilhoso maravilhoso que parceria gente que dupla que vocês fizeram é ela mandava nele aí ele gostava ela dava na cara dele ele adorava ele apanhava gente muito doido ela é muito bom muito bom mas é que tem uma vilã dentro de mim gente onde tem luz tem muita sombra tem e nós adoramos conhecer que venham muitos outros é Juliana não tenho realmente como te agradecer parabéns viu? pela carreira para ser essa pessoa que não muda o tempo passa o sucesso vem você continua na verdade a mesma essência da menina lá de trás novinha que eu conheci há muito tempo você nem lembra fazendo bastidor de programas que bom que você continuou essa menina e assim não tem como agradecer agradecer todo mundo que assistiu a gente você deu um presente para todos nós hoje não é galera? toda a galera do facebook também que está acompanhando a gente então assim muito obrigado Juliana eu te agradeço sou sua fã adoro ler tudo que você escreve todas as suas opiniões venho aqui nas lives às vezes para pegar uma dica de série é verdade é isso porque assim são muitos anos fazendo isso e aí você tem um olhar muito treinado para saber as coisas que vão dar certo também e as que não vão então é sempre bom também ouvir a sua opinião e contar com você e contar com essa janela com seus seguidores e poder estar aqui divulgando também um pouco do trabalho e trocar essa ideia também né sobre televisão que está em franca mudança o mercado e tudo isso nós vamos passar por tudo isso juntos e vamos plantar essa nova televisão e essa nova TV aberta então assim porque a gente é brasileira a gente não desiste nunca 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 é isso mesmo é isso quero te agradecer obrigado a oportunidade de estar aqui falando com você e com seus seguidores gente ó um beijão para todo mundo beijo Marcia Marvá meu amor muito obrigado Ju tudo de bom para você a gente vai se encontrando por aí pela vida beijo para você também com certeza fiquem bem tchau galera adorei essa live muito obrigado ela vai ficar registrada aqui então assim compartilhem e amanhã tem live com Marcia Pauvesan aqui às 18 horas um beijo tchau e aí tchau